Jornal da Manhã. Transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Noar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é quinta-feira, trinta e um de janeiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site OndaOS FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Patrulha Rural da Polícia Militar de Piuí intensifica blitz preventivas na área rural do município. Cláudia Faria toma posse na direção da Associação Comercial de Piuí. Prefeitura de Pimenta decreta estado de alerta por causa do aumento de casos de dengue. Barragem da usina hidrelétrica de Furnas preocupa moradores de São José da Barra. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Oito horas e trinta e três minutos. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Bom dia de cá, bom dia a todos. Oito horas e trinta e três minutos. E hoje, na manhã desta quinta-feira, uma grande aglomeração de pessoas ali na Praça Avelino de Queiroz teve grande movimento e grande especulação de que havia aí uma paralisação de professores e tudo mais, mas não passava aí de uma pequena palestra que vai ser... Já está sendo feita agora, a partir das oito horas, ali no Salão da Sede Social do PTC, que é uma realização da Prefeitura, a escola que temos e a escola que queremos. É uma palestra com o professor Eduardo Chiastik, que acontece ali no PTC. Muito bem, é porque havia ali uma grande concentração de professoras, né? Isso. E algumas pessoas ligaram aqui pra rádio pra saber do que se tratava. Nós fomos averiguar, está acontecendo lá uma palestra oferecida pela Prefeitura Municipal de Piuí aos professores da rede municipal, né? Que tanto merece aí do seu aperfeiçoamento. Parabéns à Prefeitura, parabéns a todos os professores. Oito horas e trinta e quatro minutos e a Polícia Militar de Piuí vem intensificando o patrulhamento rural com blitz preventivas. O Jornal da Onda acompanhou ontem o trabalho da equipe do Sargento Calisto em uma das blitz na região do Araras. Vamos acompanhar a reportagem. O Jornal da Onda acompanhou o trabalho da Patrulha Rural de Piuí na tarde desta quarta-feira, trinta de janeiro. Os militares estavam na região do Araras. O trabalho tá dando resultado. Estamos colhendo os bons frutos aí com o trabalho da Patrulha Rural. A gente tem notado e por esses dias a gente vai aparecer até a rádio pra gente expor esses resultados. Tem diminuído muito a frequência de pessoas estranhas na zona rural. Tem diminuído também o furto na zona rural. E teve uma diminuição em todos os crimes que estavam ocorrendo na zona rural. Então tá sendo uma... com essas blitz que a gente faz, essa intensificação do policiamento rural, a gente tem colhido os bons frutos, tem diminuído bastante o índice de criminalidade na zona rural. Nas abordagens, o Sargento Calisto explica o motivo da blitz, além de conferir a documentação do condutor e também do veículo. Então, a gente tá aqui justamente pra isso, é pra fazer um trabalho preventivo, essas abordagens que a gente tem, a gente olha também a documentação do veículo, igual foi feito com o senhor. O produtor rural Devair Celestino de Freitas aprova a presença do policiamento preventivo na área rural. Nós, a coisa melhor que tem, dá segurança e a gente tem aonde recorrer, né? Porque a vez de ser sozinho aí, você vai fazer o quê? Tem que fazer nada. Como é o nome do senhor? O Bixec Vargas Fonseca. O que o senhor mora aqui na região? Moro, moro, tenho uma propriedade rural aqui, a primeira aqui. E o que o senhor acha desse trabalho preventivo da polícia aqui na área rural? Eu acho ótimo, isso tá uma bagunça, muito bagunçado, isso se ameniza um pouco, né? O nome do senhor é completo. Arthur Silveira Andrade. O senhor mora aqui na região do Araras? Moro ali na Araras. Não é de vida no Araras, não. E o que o senhor tá achando desse trabalho preventivo da polícia militar? Eu acho que é necessário, viu? E principalmente à noite, de vez em quando, fazer umas vistorias, fazer umas rondas também é bom. O sargento Calisto fez um alerta. Durante o patrulhamento, ele tem se deparado com muitos cachorros que são abandonados nas estradas vicinais. O que tá ocorrendo é que muitas pessoas tem animais e depois não quer mais os animais, cachorro principalmente, e solta esses animais na zona rural. Leva eles pras estradas vicinais e solta esses animais. Eles certamente vão procurar algum abrigo e sempre vão pras fazendas. E a gente tá tendo muita reclamação dos proprietários quanto a isso, que os animais, esses animais errantes, vão pras propriedades onde causa vários danos. Hoje mesmo nós tivemos a narrativa de uma senhora que um cachorro desses que eles deixaram na região ali do São Leão, ele teve na propriedade dela, matou mais de 20 galinhas lá. Só matou as galinhas. E assim tem muitos. E a gente vê mesmo pelas estradas vários cachorros que o pessoal tem soltado. Certo, sargento. Nós estamos aqui hoje no trabalho da Patrulha Rural, duas viaturas e quatro militares. Quem são as pessoas que estão participando dessa operação hoje? É, sou eu, sargento Caliço, sargento Alex, o cabo Cleito e cabo Câmara. Nós estamos aí e tá sendo intensificado, principalmente aqui nessa região, como foi dito, você viu o pessoal falando aí. Aqui é uma região muito procurada aqui por pessoas que vêm, como diz o senhor ali, pra divertir. Mas entre esses que vêm pra divertir, vêm muitos outros também pra cometer crime. Use moderado de bebida, de álcool. Outros até vêm também pra nadar, depois já vê a facilidade que tem nas fazendas, já aproveita, já pratica algum furto. Então, com essa intensificação nossa aqui da Patrulha Rural e junto com o pessoal do policiamento ostensivo, com essas blitz, a gente tá aqui também pra inibir esse tipo de pessoas que vêm com o intuito de praticar crime aqui na região. Logo que nossa reportagem saiu, recebemos a informação do sargento Caliço de que duas motos foram apreendidas na blitz de hoje. Jornal da onda. Oito horas, trinta e nove minutos, eu quero aqui cumprimentar o sargento Caliço, o, também o soldado, né, o câmera, o Alex, o, todo o pessoal aí que estiveram participando ontem dessa blitz ali na região do Araras, eh, esse patrulhamento da polícia militar que faz aí na, no município de Piuí, na zona rural, tem surtido muito efeito, como muito bem colocou aí o sargento Caliço. E é importante a parceria da população, dos moradores das comunidades rurais com a polícia, né, quando ver aí algum veículo, eh, alguma pessoa estranha, um veículo rodando ali naquela região que a pessoa não conhece, se deparar com alguma situação atípica, diferente da rotina, deve acionar a polícia, pra polícia fazer o patrulhamento, fazer abordagem, tudo isso é importante para a proteção das pessoas. E a polícia militar tem se dedicado muito a isso, a essa parceria com o o cidadão, né, o morador da comunidade rural. Então fica aqui o nosso cumprimento a toda a polícia militar de Piuí, em especial neste projeto ao sargento Caliço, que coordena muito bem essa parte aí do patrulhamento rural em Piuí. Oito horas e quarenta minutos. Olha aí, ontem ocorreu a posse da nova diretoria da Associação Comercial de Piuí. A empresária Cláudia Faria, da da mercearia Marcopan e da RF Buffet, foi empossada presidente da Associação Comercial de Piuí para o triênio dois mil e dezenove, dois mil e vinte e um. O evento ocorreu no salão do Estalo Hotel e contou com associados, autoridades e convidados. Ao Jornal da Onda, a nova presidente destacou a importância da união entre os associados e também dos diversos parceiros. Ela disse que está com muitas ideias e quer aumentar o quadro de associados. Ora, a minha expectativa é aumentar em primeiro lugar o quadro de associados da Associação e a gente está com vários projetos. Trazer mais o turismo, acho que a gente tem que investir nessa área porque a nossa região é uma das regiões mais bonitas. Então, a gente tem que buscar isso sim. A gente vai buscar mais parceria e estamos aí com vários projetos para apresentar. A gente quer começar aí com força total. O turismo é muito importante, gera emprego, na parte de hotel, supermercado. Então, assim, é uma área que a gente tem que investir muito esse ano e a Associação vai buscar isso. A mídia vai entrar muito esse ano. Vou contar muito o que eu percebo de vocês. para mostrar o que que a associação tem, sabe? Eu acho que falta isso. Eu acho que o pessoal, às vezes, não associa, não sabe o que que a associação oferece. E ela oferece muitas coisas, palestras, cursos. Então, a gente vai buscar isso. Está mostrando o que é a Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Nós ouvimos também a vice-presidente eleita, né? Que tomou posse ontem a Inilda Moraes, que é da proprietária da Nativa Perfumaria. E, segundo ela, o intuito da nova diretoria é de fazer uma entidade forte. A gente vai buscar mais sócios para a CE, porque a união é que faz a força e é o que a gente está procurando. E também, inclusive, procurar a parceria com outras associações para ver onde que a gente está acertando, continuar acertando e ver outras maneiras de agariar mais associados e transformar mais a associação como um dos centros de associados mais fortes do Centro-Oeste Mineiro. Inclusive, eu agradecer ao José Antônio pelos cursos que ele fez ao longo dele, da gestão dele e a gente dá uma continuidade também. Nós conversamos com o gerente regional do Cicred, cooperativa de crédito que está se instalando em Piuí, o Felipe Pazzi. Destacou, ele destacou a importância do associativismo e da parceria com a Associação Comercial de Piuí. É um prazer para nós estarmos aqui nesse momento tão especial. Eu não tenho dúvidas que essa união de pessoas da associação, assim como no cooperativismo, a união de pessoas é que faz com que a gente consiga ter ganhos em escala, né? Então, eu não tenho dúvidas que a associação traz muitos benefícios para as empresas, né? Não deixem de se associar porque é com a associação que vão conseguir trazer alguns recursos, novidades, assim como ouvimos alguns depoimentos, né? Que o empresário conseguiu evoluir muito na sua empresa a partir que se associou e o Cicred não é diferente, é uma cooperativa, uma união de pessoas onde é a primeira instituição cooperativa do Brasil com mais de cento e treze anos, quase quatro milhões de associados aí no Brasil e nós estamos chegando aqui para a comunidade e seremos parceiros da Associação Comercial de Piuí, com certeza, para que a gente possa juntos trazer mais novidades para o empresariado e para a população de Piuí. Conversamos também com o prefeito Deco, ele ressaltou a importância da entidade e parabenizou a nova diretoria. O nosso comércio aqui em Piuí é muito ativo, necessita realmente de um aprendizado constante e a Associação Comercial dentro das suas propriedades tem proporcionado isso e enfim, nós temos várias parcerias também com a Associação, por exemplo, no Natal, uma grande parceria e outros eventos que ela é parabenizar a diretoria que ora deixa o cargo que é o Zé Antônio e toda a sua equipe pelos trabalhos feitos durante quase sete anos e parabenizar mais ainda a Cláudia e toda a sua diretoria a gente tem certeza que a Cláudia e toda a sua equipe vai desenvolver um trabalho de excelência frente à Associação Comercial. Olha, queremos aqui cumprimentar a Cláudia e toda a sua equipe, toda a diretoria que foi impostada ontem, cumprimentar também todos os colaboradores da Associação Comercial de Piuí em nome da Renilma e dizer da importância que uma associação comercial tem para o desenvolvimento de uma cidade. Muitas pessoas não veem dessa maneira, mas quantos empregos o comércio gera? O comércio, o setor de prestação de serviço, a indústria e esse setor é diretamente representado pela Associação Comercial. Está aí a força de um setor que move, que tem uma grande parcela aí uma grande contribuição para movimentar a economia do município. E a Associação Comercial de Piuí tem feito esse trabalho com muita dedicação, com muito empenho aí na gestão do Zé Antônio que fez um brilhante trabalho com todas as dificuldades apresentadas, né? Vividas, superando aí muitas coisas e deixando aí um legado, vamos dizer assim, para a Cláudia dar continuidade nesta administração da Associação Comercial. Então fica aqui, é importante que o empresariado se una em prol disso porque é uma entidade de muita força e que pode contribuir muito em parcerias, né? Com a sociedade, com as entidades ONGs, entidades de classe do município, poder público para o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade. Oito horas, quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos falar agora da cidade de Pimenta, a Secretaria de Saúde e o setor de combate a endemias do município de Pimenta estão em estado de alerta devido a quantidade de casos notificados de dengue. O Jornal da Onda conversou com Elias Faria de Azevedo. Ele é o coordenador de endemias do município. Segundo Elias, a situação no município é preocupante e ações de combate ao mosquito transmissor estão sendo intensificadas. Bom, aqui no município de Pimenta, a gente já decretou o alerta nos últimos dias, né? Devido a quantidade de casos já notificados. Até o momento, foram dezessete. Sete foram positivos, sete negativos, três e três aguardam o resultado. todos os bairros estão infestados com mosquitos Aedes aegypti, principalmente os bairros Residencial Belvedere, Antônio Lara e Centro. As ações foram intensificadas nos últimos dias, a rotina de visita dos agentes de endemias foram mantidas e também foram intensificadas através de bloqueios de transmissão nos endereços dos casos notificados. Foram realizados vistorias, né? Em terrenos com vegetação alta, imóveis abandonados, com a perceria da fiscalização de posturas e vigilâncias sanitárias. A gente estamos fazendo notificações à caixa d'água mal vedadas e totalmente destampadas. Estamos fazendo coleta de pneus, fiscalização em borracharia e também a gente está prestando assistência juntamente com os agentes comunitários de saúde nos casos notificados, que é o monitoramento, né? Até a melhora dos sintomas do paciente para evitar óbitos, que é a função do programa. Muito bem, a Prefeitura de Pimenta conta e pede o apoio da população para que não ofereça condições de proliferação do mosquito da dengue. A gente também tem pedido bastante o apoio da população através de carro de som, visitas do agente de saúde, visita dos próprios agentes de endemias, divulgações de jornais e mídias, porque mais de noventa por cento dos focos que a gente vem encontrando estão nas residências, né? A gente realizou o primeiro Lira na segunda semana de janeiro, a infestação de momento é quatro vírgula sete por cento, ou seja, a cada dez residências, quatro estão com o foco do mosquito Aedes aegypti e residências, inclusive em casos notificados com suspeita de dengue, a gente encontrou mais de um foco na própria residência do morador, então sem a população colaborar com a gente, a gente não vai conseguir impedir a epidemia, o estado é realmente alarmante. Elias explica que os agentes fazem as visitas a cada dois meses, diante disso a população deve fazer a parte dela, evitando deixar recipientes com água parada. É importante frisar também que a visita dos agentes de endemia são a cada dois meses, ou seja, ela é bimestral, então a população não pode esperar que o agente faça a visita no seu imóvel para identificar os criadores, principalmente nessa época do ano, é importante que a própria população, os próprios proprietários dos imóveis realizam essa vistoria diariamente, tentando identificar focos e possíveis criadores do mosquito, principalmente após as chuvas, porque a maior parceria no combate ao mosquito é a própria população. Muito bem, eu já disse em outros comentários e vou repetir, a prefeitura, seja qual ela for, de qual município, não dá conta sozinha de prevenir ou de remediar os casos de dengue. Se tem um agente fundamental neste combate é o cidadão. Como? Limpando o seu quintal, conversando com o vizinho, caso identifique que na residência dele tem algum criador de mosquito, por exemplo. Só a prefeitura não resolve isso sozinha, tá? E é uma situação que não se deve brincar. A dengue mata, causa sofrimentos, tem a dengue hemorrágica que é pior ainda, enfim, vamos entrar nesta luta, ser parceiros das prefeituras no combate ao mosquito. E aproveita aqui para cumprimentar o Elias, lá de Pimenta, que gentilmente, com muita presteza, atendeu a nossa reportagem, nos passando as informações necessárias e claras para que pudéssemos fazer esta reportagem. E o nosso objetivo é contribuir de alguma forma por meio da informação, né? Orientando, trazendo esses relatos, esse o apelo das autoridades, no caso de Pimenta, para que a população se sensibilize e tenha esses cuidados em prevenir, né? Os criadouros, destruir aí os criadouros do mosquito da dengue. Então, fica aqui o recado e parabéns aí à prefeitura de Pimenta por essas ações visando aí o combate em parceria com a população de Pimenta ao mosquito da dengue. Oito horas, cinquenta e dois minutos. E a gente continua aqui falando da região, vamos falar agora de Furnas. A barragem de Furnas tem preocupado moradores de São José da Barra. Segundo o prefeito Paulo Sérgio Leandro, o último plano de segurança foi apresentado em mil novecentos e sessenta e dois, mesmo ano em que a hidrelétrica chegou à cidade. Depois do rompimento da barragem em Brumadinho, o governo federal exigiu que todas as empresas que têm barragens no país apresentem um plano de segurança atualizado em dois mil e dezenove. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as usinas de Furnas têm baixo nível de rompimento, de rompimento, mas pode causar grandes estragos caso venha a se romper. O grande risco das obras hidrelétricas, as barragens, está no vertedouro, que é a capacidade de escoar as cheias. No Brasil, estamos precisando redimensioná-los, tendo em vista as mudanças climáticas e mudanças de uso de solo. Explica o professor Afonso Henrique Moreira Santos. A possibilidade preocupa Leandro, prefeito de São José da Barra, já que o município não tem defesa civil. Ele disse, nós não temos esse plano de contingência. Nós não estamos preparados para uma situação dessas, afirma. A barragem da hidrelétrica fica no Rio Grande e tem núcleo de argilha e comporta um volume total de nove vírgula quatro milhões de metros cúbicos de água. A argila serve para torná-la impermeável e blocos de rocha compactados em camada dão maior estabilidade. Apesar disso, a situação também preocupa moradores da cidade. A reportagem do G1 da Globo apurou, por exemplo, o comerciante Israel Cardoso de Oliveira. Ele disse, eu nunca vi nesses três anos que estou morando aqui alguma coisa de prevenção contra isso. Acredito que não existem sirenes, não existe nada sem que possa, por exemplo, se vier a acontecer. Diminuiu o risco de vítimas, afirma o comerciante. Atualmente, a ANEEL é responsável por fiscalizar quatrocentas e trinta e sete hidrelétricas com seiscentas e dezesseis barragens. Desse total, apenas cento e vinte e duas foram vistoriadas entre os anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezoito. Em nota, a EPTV Sul de Minas, afiliada da Rede Globo, que fez a reportagem, Furnas disse que faz inspeções e medições periódicas em suas barragens e que todos os dados coletados pela empresa são repassados para as prefeituras, polícias e bombeiros para a criação de um plano de contingência. A empresa Furnas não comentou a afirmação do prefeito de São José da Barra sobre o último plano de segurança ter sido apresentado em mil novecentos e sessenta e dois. agora são oito horas cinquenta e cinco minutos em um novo boletim divulgado na noite de ontem o tenente coronel Flávio Godinho da Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortes da tragédia de Brumadinho saltou para noventa e nove até o momento cinquenta e sete corpos já foram identificados pelo Instituto Médico Legal Outras duzentas e cinquenta e nove pessoas ainda estão desaparecidas em decorrência do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão oito e cinquenta e seis vamos agora para a previsão do tempo para Piuí e região esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede fazendo juntos venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí Cicrede queremos fazer a diferença em sua vida esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados conte com a AP Jornal da Onda Jornal da Onda e a previsão do tempo nesta quinta-feira trinta e um de janeiro a previsão para Piuí região é de sol e aumento de nuvens de manhã há pancadas de chuva à tarde e à noite a previsão é de cinco milímetros a temperatura pode variar de dezenove a trinta e um a trinta e um graus a umidade relativa do ar varia de trinta e nove a noventa e quatro por cento as informações são do site Climatempo você está ouvindo Jornal da Onda aqui a notícia chega primeiro oito horas cinquenta e sete minutos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda bom dia Jonathan bom dia de Gabo bom dia a todos os ouvintes bom dia pra você que acompanhou a edição do Jornal da Onda a gente volta amanhã sexta-feira às oito e meia da manhã uma excelente quinta-feira pra todos até amanhã você ouviu você ouviu Jornal da Onda informação informação e prestação e serviço Jornal da Onda e as as oi Tchau, tchau.